Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 1, que diz 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Esse texto tem algo de muito especial que eu creio que você pode aplicar na sua vida, eu posso aplicar na minha vida e todos nós vamos alcançar disposição, esperança, ânimo para continuar lutando e batalhar cada vez mais pelas nossas conquistas. Olha, lamentavelmente nós vivemos hoje a cultura de muitas pessoas glorificarem, admirarem resultados sem parar para prestar atenção no processo que levou aquele resultado. Muitas pessoas às vezes gostam de ouvir testemunhos na igreja, porque Deus abriu a porta, prosperou a minha casa, prosperou a minha vida, Deus fez o milagre da cura, Deus isso, Deus aquilo. E na sociedade não é diferente, a gente vê a história de fulano que venceu, fulano que era muito pobre e hoje é um importante empresário, um grande empreendedor. Nós, especialmente os brasileiros, temos muito o costume e a cultura de glorificar resultados sem parar para prestar atenção no processo, naquilo que a pessoa passou para chegar onde chegou. Nesse texto, quando a gente lê 14 anos depois, está falando aqui de que Paulo, após ser chamado por Jesus naquela estrada de Damasco, quando ele cai por terra e ouve a voz do Senhor dizendo Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem aquela experiência com Deus e depois você vê esse Saulo se transformar em Paulo e ser um grande evangelista, enfim, uma grande coluna da igreja de Jesus. A gente, às vezes, tende a pensar que isso aconteceu do dia para a noite. Aconteceu uma queda aqui e na outra semana ele já se levantou sendo um grande apóstolo de Jesus. Mas não foi assim. Olha, Moisés, que é um dos grandes nomes do Antigo Testamento, ele foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar o grande líder dos hebreus. Ele, quando teve aquela visão da sarça ardente, não foi no dia seguinte que ele, depois de ter aquela visão, aquele contato com Deus, não foi no dia seguinte que ele já se tornou um grande líder. Passaram muitos anos. Na verdade, se nós olharmos bem, Moisés foi preparado e treinado durante 80 anos para então ele ser o líder que foi. Davi, depois que foi ungido rei, veio assumir o trono somente 13 anos depois daquele momento que Samuel foi até a casa dele e o ungiu rei. Foram 13 anos vivendo como fugitivo, caçado e perseguido por Saulo, que era o rei da época. E, enfim, se nós formos falar aqui, nós vamos ver que muitos dos grandes personagens da Bíblia passaram por um longo período de preparação. Mas a gente, às vezes, não quer ver isso. A gente quer ver a vitória no dia seguinte. A gente quer receber uma oração no domingo e na segunda-feira receber a vitória. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Mais do que nos dar a vitória, o nosso Deus está interessado em nos preparar para a vida. Assim como preparou o apóstolo Paulo. Quando ele escreve 14 anos depois, subir novamente para Jerusalém, então ele deixa claro que houve um tempo de preparação, houve um tempo de busca, houve um tempo de processo na vida dele para ele se tornar o apóstolo que se tornou. E eu quero encorajar você a começar a prestar atenção nessas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente andando frustrada, inclusive se decepcionando com Deus, achando que Deus não está com ela, porque pensa que a vitória acontece no estalar de dedos, no piscar de olhos. E não é assim. Nós vamos sendo preparados. Aliás, tem gente que tem o costume de dizer fulano teve a sorte de encontrar aquela oportunidade de ir para os Estados Unidos. Não. Não existe essa história de sorte. Existe a preparação encontrando a oportunidade. Tem muita gente que tem um sonho de morar nos Estados Unidos ou de ir viajar para os Estados Unidos, mas nunca teve a capacidade de treinar um pouquinho do inglês. Se ele recebesse hoje uma passagem para os Estados Unidos, como é que ele ia fazer? Se ele não sabe dizer bom dia, boa tarde, não sabe se comunicar em inglês. Ou seja, são pessoas que não se preparam e querem ter oportunidade. E eu vou dizer para você, a oportunidade vem para aquele que se prepara. Deus não é um Deus que forma vagabundos. Deus não é um Deus que forma mimados. Deus forma bons homens e mulheres de Deus, como João Batista, como José do Egito, como Moisés, como Paulo. Eu e você precisamos nos fortalecer e nos preparar e buscar a presença de Deus. Porque o milagre vem, mas a preparação é por nossa conta. Em nome de Jesus. Vamos orar para Deus nos preparar? Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, nos ajude a nos preparar. Nós queremos poder, ó Pai, encontrar oportunidades, mas queremos estar preparados para não perdê-las. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa percepção. Que o Senhor renove as nossas forças, a nossa capacidade, para que nós possamos batalhar, lutar, para ser cada vez mais preparados para as grandes oportunidades que o Senhor vai nos dar. Ó Deus, que nós possamos nos levantar e correr atrás daquilo que precisamos. Que nós possamos ser pessoas dispostas, pessoas envolvidas com o Teu reino e que glorificam o Teu nome por meio do nosso viver de forma maiúscula e vencedora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Por favor, dá um like. Inscreva-se no canal, clica no sininho, ativa as notificações e compartilhe, compartilhe, compartilhe esse link com muitas pessoas, porque há muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Seja você uma missionária, um missionário da palavra de Deus. Amém.